Carteiras escolares foram levadas das salas de aula para o meio da rua. As vias ao lado da UESP foram fechadas durante a manifestação. Professores, técnicos e estudantes protestam juntos. A greve já dura oito dias. Os servidores reclamam da desvalorização da categoria. Um técnico de nível superior recebe R$ 1.200,00, e isso sem os descontos. A priori, o que nós queremos com urgência é a implantação das progressões e das promoções do técnico nos contra-cheques, inclusive os que passaram em estágio probatório. Fora isso, nós queremos a nossa aprovação do nosso PCCS e melhorias para a universidade, condições de trabalho que a gente não tem. Dos 1.200 professores da UESP, somente 700 são efetivos. A nossa pauta imediata trata da revogação da lei, que fixa o número de cargos. Trata também da implantação, efetivação imediata das promoções e progressões. Trata também do envio de um projeto de lei para alteração do plano de cargos, carreira e salário dos técnicos. A adesão ao movimento é forte, em especial nos campos do interior do estado. Os campos de oeiras, picos, floriano, campo maior, piripiri, tem um nível de adesão muito bom em alguns casos, parado totalmente. Universitários se mobilizam, como os alunos dos cursos de agronomia e zootecnia, que também decidiram entrar em greve. Nós sofremos com a falta de estrutura física, a falta do nosso centro, porque nós das ciências agrárias, nós necessitamos de área para plantar e para poder abrigar os futuros animais que nós não temos. Por quê? Porque os projetos só são aprovados ao UESP oferecendo um espaço. Legenda Adriana Zanotto